Pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje o nosso tema vai ser games. Pois é, e como eu não sou nem um pouco bom nesse aspecto, não sou um gamer profissional, eu resolvi trazer aqui o Danilo Javarotto, que é jornalista e um gamer de primeiro nível. É, sempre. Primeiro nível ou de alto nível? É um gamer de alto nível. É um gamer, um apaixonado, um amador que gosta de games e jogos. Antes de mais nada, obrigado Danilo por ter vindo. Sem problema, é um prazer estar aqui, Dio. Imagina. E eu queria começar, chamando o Danilo aqui, para falar um pouco sobre essa questão que o Izinga fala muito, que é a questão do homo ludens, do homem que gosta de brincar, do brincar na importância da cultura humana. Isso, exatamente. Você tem o homo faber, o homo sapiens, que é o racional, o homo faber que é aquele que produz, mas é importantíssimo você ter o homo ludens na sua vida como aquele que reflete os mitos, aquele que traz para si os mitos e tenta trabalhar em sua vida uma questão um pouco mais simbólica. Não aquele que fica só preso nas questões diárias, cotidianas, contas para pagar e coisas do gênero, mas aquele que traz um pouco do lúdico para a sua vida, que eu acho muito importante, o lúdico. Na minha vida isso é essencial. Sem o lúdico eu não consigo viver. Então, e acho que as pessoas também não conseguem me viver sem o lúdico, sem o mito, né? Você pode até falar que conceitos subjetivos como Deus, como o bem, isso são falsidades, mas o jogo não. A nossa vida e a sociedade, no fundo, é um jogo, né? Você respeita certas regras e você também acha que certas pessoas vão respeitar as mesmas regras. E você vai tentar fazer daquilo a sua vida, né? Então, a gente traz isso muito para o jogo, para o jogo de tabuleiro, para o RPG, para o game em si. Você respeita as regras para você poder agir. E tudo isso dentro de um universo lúdico e mítico. Outra ponte que você está fazendo o Zynga é o Campbell. O Joseph Campbell, sim, sim. Os mitos, sim, justamente. Que influência do próprio George Lucas, o pai da família nerd por excelência, o avô hoje em dia já, né? O pai bastardo do Zack Snyder. O Tolkien ia ser o bisavô, então, né? É, o Tolkien é o bisavô, o Lucas é o avô e o Zack Snyder é o padrasto. É, padrasto, acho que é o avô, não. Aliás, vocês perderam, viu, pessoal? Vocês perderam a melhor discussão já feita sobre Batman vs Superman e sobre o Guerra Civil. Eu, como decenalto, gostei do filme. Acho que há muitos problemas. Não, não, não. Vocês não vão saber nada dessa discussão. Um dia o Danilo está pensando em criar um canal dele. O dia que ele tiver o canal dele, aí ele vai me convidar. Eu vou lá e a gente vai fazer essa discussão. Mas vocês perderam a melhor discussão sobre Guerra Civil e sobre Batman vs Superman da história. Só para deixar vocês com gostinho. Porque todos os homens pensam de si como super-heróis em seu próprio mundo. Eu não estou até mesmo a dizer isso. Mas quando os homens estão crescendo e estão lendo sobre Batman, Spider-Man, Superman, essas não são fantasias. Essas são opções. Essa é a verdade intersecretária do mal-meu. Mas tem isso. Eu acho que também a questão dessa questão do brincar tem a ver também com essa questão da busca do heróico no nosso cotidiano. Sem dúvida. A gente vai... De certa forma, de uma forma menos agressiva. A gente não joga mais futebol com as cabeças dos nossos inimigos. Mas tem uma diferença muito grande entre o esporte e os jogos. Acho que o esporte não tem a questão do mito, a questão do lúdico dentro dele. Acho que é uma diferença, sim, entre jogos de tabuleira, RPG, do que o esporte. O esporte lida com regras, mas regras muito concretas, sabe? Você tem uma competição para ganhar certa coisa. E já nos jogos, no RPG principalmente, ou jogos de tabuleira, você precisa de certas decisões estratégicas para você chegar... Mas tudo dentro de uma historinha, entendeu? Eu acho que a grande sacada é a historinha. Você está jogando dentro de uma historinha. Você é uma personagem, você é um alquimista, você é um cavaleiro, você é um mago, você é um anão, jogando dentro daquele roteiro, entende? Você finge ser uma outra coisa respeitando um outro tipo de mundo. E os mitos estão todos ali, envoltos naquele mar de coisa. É muito diferente do esporte e futebol, por exemplo. Você é o Neymar, você não é outra pessoa. Ele não está jogando como ele. Eu sou um romário, né? Eu sou um zico. É o Neymar, não. O Neymar é da sua geração, não é da minha. Você se aguenta esse negócio agora, não é comigo não. Mas o... Ah, mas é engraçado, eu sempre fiz uma associação próxima do esporte com jogos, assim. É, tanto que hoje... É, como hoje você está em alta, a questão do esporte virtual, esporte digital, onde as pessoas acabam jogando, né? Tem campeonatos de League of Legends, tem campeonatos muito grandes de jogos, a E3, que passou a eleição na passada, fala muito sobre isso, jogos e campeonatos. Todo mundo acha que são esportistas. Eu não acho que são esportistas no mesmo nível, no mesmo grau, na verdade, que os esportistas físicos normais, nadadores, profissionais. Eu acho que eles podem se profissionalizar, sim. Mas eles estão lidando numa outra chave, a chave do mito, a chave de histórias, a chave da fantasia, a chave do lúdico, onde as pessoas vão se desenvolver de uma outra forma. Bem diferente da chave do esporte natural. Do jogo de tabuleiro, por excelência, que é o xadrez. Me corrija se estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que todos os jogos, desde o RPG até qualquer jogo de videogame da última geração, tem o seu fundamento no xadrez. Que tem os seus personagens míticos por excelência, né? Cavaleiro, ator, bispo, rei, tudo. Justamente. Por isso a beleza, a síntese do xadrez é muito importante, né? O xadrez é um jogo primeiro, vamos dizer assim. Aquele jogo é como se fosse um tipo ideal, entendeu? Onde ali você tem um embate mítico entre as forças do bem e do mal, lutando pela alma do homem, né? O grande Bergman já falava isso. Mas é importante. Então, assim, o jogo faz parte do ser humano, né? Aqui a gente está citando o sétimo selo, né? Você tem um curado aqui de joguinho e tal, ele vem com o sétimo selo, porque o cara é culto, tá? Então você não vai falar que cultura pop não é cultura, que cultura pop é cultura de alto nível, pessoal. Vamos continuar. É só uma parte, tá? Então, isso é importante, você ter essa dimensão do espírito dentro do jogo, né? Quando você consegue nomear as coisas. E o Zing vai falar muito em que você dá nome às coisas, você dá nome aos mitos, você trazer o mito para a sua realidade. E é nessas histórias míticas onde você aprende certos valores desde a infância, né? Por isso que é importantíssimo uma criança jogar. Eu acho, assim, um dia que eu tiver um filho, ele vai ter que jogar muita coisa com a infância, porque ele vai estar participando de certos valores e conhecendo valores ocidentais, cristãos, vamos dizer assim, por meio das histórias, dos mitos e desses pequenos jogos que, no fundo, estão ensinando certos valores com muita perspicácia, de uma forma lúdica, entendeu? Sem você ter aquela obrigação de você ter que aprender um conjunto de regras, entende? Lógico, sem serem dogmáticos, né? Isso, justamente. Você não está cagando regras ali, mas você participa daquelas regras de forma respeitosa. Porque nenhum jogo, isso que é muito engraçado, nenhum jogo funciona se as pessoas não respeitarem as regras. Antigamente, o jogo era um jogo. E hoje eles querem trazer o jogo como se fosse a vida. As coisas estão se invertendo um pouco. Antigamente você tinha aqueles jogos de plataforma, né? Do Mario, do Sonic. Onde um jogo era um jogo. A Nintendo, ela teve essa grande sacada de colocar na vida das pessoas que jogos são jogos, as pessoas participam desses jogos como personagens e vão chegando até o chefe final passando por problemas do jogo. Mas ela nunca confundiu realidade e jogo. Enquanto... A Nintendo. A Nintendo. Eu acho que a Nintendo é mestra nisso. Por isso que ela sobrevive até hoje. Porque existe ainda um pouco na alma das pessoas a questão de que jogos são jogos e não são realidade. Elas são símbolos da realidade. Mas não são a realidade em si. Tanto que é muito perigoso pessoas que vivem o jogo e não conseguem mais sair do jogo. E vivem só o esquema do jogo. Tanta gente que é viciada em World of Warcraft. Tanta gente que é viciada em League of Legends ou em outros jogos porque não conseguem mais sair dele, né? Vive aquela vida. E a Nintendo não. A Nintendo sempre trabalhou a questão do jogo como um modelo de representação da realidade mas sem separar, sem trazer, sem colar você na realidade. Tentando trazer que você fosse um participante daquilo mas não seja aquilo. Entende? Entendi. Você é mais um boneco, um cavaleiro. Você tenta ser você. Entende? Naquele mundo. Então é isso que é engraçado. A realidade virtual que está vindo com força aí no final do ano eu acho que vai ser mais forte ainda porque você vai entrar no jogo virtualmente e não vai mais conseguir sair dele. Entendeu? Mas você acha que isso vai atingir esse nível mesmo? Como a realidade hoje assusta a maioria das pessoas e há uma tendência das pessoas hoje em dia a se deslocarem um pouco da realidade e ficarem num mundo só do subjetivo eu acho que a realidade virtual vai trazer isso mais forte ainda porque é muito confortável as pessoas colocarem um óculos viverem as suas vidas ali e serem bonitas e terem bons diálogos você vai começar a ser mais inteligente mais bonito, mais bacana Quase como o Facebook É quase como o Facebook mais piorado você vai ser... Eu imagino um futuro onde as pessoas vão ficar sentadas no sofá obesas assim, bebendo e com a realidade virtual elas vão ser lindas, maravilhosas indo às reuniões Esse é o Wally Ele está comprando o Wally está sendo original nada Esse é o Wally, está desenhando a Disney da Pixar que já faz isso Às vezes as pessoas vão para o trabalho, mas virtualmente Não, os terroristas islâmicos vão resolver para a gente Ah, sim Não, eu entendo Lógico, a gente está brincando aqui mas eu acho que sim pode ter esse risco, mas Infinitesimal? Você acha diminuto? Não, não sei se é diminuto Você assistiu um filme chamado Hair? Do Sparks 11 Ah, sei, sei, sei Aqueles que apaixonam É, Aqueles que apaixonam Mas é uma realidade virtual Porque não É uma realidade virtual É uma realidade que as pessoas ficam Mas eu acho que aquilo é mais provável Porque assim, as pessoas não vão ficar aquela coisa Tipo Matrix, sabe? Os caras obesos É que hoje os óculos são grandões Meio desconfortáveis Mas acho que futuramente, daqui uns 10, 15 anos Não, mas eu acho que as pessoas vão cair nesse nível De ficar aquela, como eu falei Aquela coisa meio Matrix Cortão Tipo, balde de pipoca E comer aquelas coisas bem De filme De anime japonês De anime, né? Tipo, os caras esquisitores e tal Não sei o que Eu acho que vai ser tão natural Que as pessoas vão conseguir mais sobre a sua própria vida Só que vai ter esse elemento Sim É, pode ser Inerente Mas o virtual vai estar colado na realidade o tempo inteiro, né? Você pode se apaixonar por uma menina virtual Você pode ter amigos virtuais, entendeu? Acho que ainda A gente não chegou ainda ao ponto Sim E ter uma inteligência artificial Que consiga te encantar dessa forma, né? Ainda são pessoas do outro lado É, mas se for com a avó da Scarlett Johansson, não é, né? A minha parte favorita do meu corpo Eu gosto das minhas lindas Por beijar Mas assim, o mais interessante é você trazer Mesmo essa questão aí Que você falou que eu acho que é legal Que é ressaltar Que é o medo que as pessoas têm da realidade E que aí Termina sendo um videogame Esse tipo de Dessa realidade Que os videogames estão construindo Passa a ser uma Segunda realidade para as pessoas Isso, justamente Então Acho que esse ponto é interessante de pensar Tipo, quantas pessoas Elas trocam Os desafios da vida comum Por desafios É, e uma coisa interessante se pensar Por que elas trocam esses desafios? Porque no videogame você tem hoje Desafios extremamente complexos De você conseguir cumprir Mas isso que não te coloca em risco, né? Então, se você morre Já é Morreu, ressuscita, vai lá e faz de novo Então Sim, o Mario volta Tem cinco vidas E você faz e refaz Então é muito mais fácil Você viver o esquema do videogame, né? Mas assim, por mais mundo aberto E todas as suas complexidades Você consegue voltar, né? Você morre e não Tudo bem É só o nível de vida que você tem É como um filme de ABC Que mata o super-homem Mas isso, mas não, não, não Pra que que matou, então? Mas, gente, aí é um mito O super-homem Que evoca Mas essa percepção Que as pessoas Se escondem Na realidade virtual E que termina sendo como O cara que usa droga, por exemplo Que quer na realidade Uma outra realidade Isso Ou o cara que abraça Uma ideologia também Também, no fundo Ele está buscando Uma segunda realidade Para eles Justamente, sim Sempre abstraem, né? Sempre abstraem Mas o risco de você abstrair Na realidade comunista Ou você, sei lá Abstrair nas drogas É que você lá Não tem valores míticos Que estão engendrados naquilo É, eu acho que o risco Na verdade é que você morre Numa dessas, né? Pode morrer Vai depender de uma ideologia qualquer Você pode ou morrer ou matar De verdade Sim, sim E aquilo é muito mais sério Drogas também é a mesma coisa Você vai viver uma, sei lá Uma vida, tipo Cheirando O que você quiser E o movimento vai cobrar o preço Então que na realidade virtual O único preço que talvez cobre Seja na sua, sei lá É, perder dinheiro Sua possibilidade Sim É que hoje tem muitas brigas, né? Pessoas que roubam itens De jogos virtuais Por exemplo, eu tenho uma conta E eu tenho uma série de itens ali Eu sou do mundo Vamos lá Vamos falar do sub mundo Como é que é esse negócio? Eu posso ter uma série de itens Por exemplo, eu estou lá Jogando meu jogo E eu tenho uma série de itens Que eu conquistei Jogando por um certo tempo Aquele jogo, certo? Certo Então eu tenho uma capa legal Eu tenho uma espada muito rara De conquistar Eu tenho um escudo sensacional E aí muitos hackers de jogos O que eles fazem? Eles entram na minha conta E roubam esses itens Para eles, entendeu? Nossa, eu já vi roubo de bitcoin Que eu até entendo Na hora de roubar o bitcoin Não, a gente só rouba os itens Roubar item de um jogo É, entendeu? Rouba coisas da sua personagem E transferem para eles O que é muito É até comum isso Em jogos mais imersivos Então E a pessoa tem medo Então tem uma série de senhas E, entendeu? Questões para você não Chegar perto E não roubar esse tipo de coisa É muito engraçado, né? Como se tornou Assim Porque ali a questão não é mais o dinheiro Mas assim Você está comprando o desafio Você está comprando O que a outra pessoa passou Para chegar naquilo Você está comprando A capacidade dessa pessoa, né? Como teve um jogador De League of Legends agora Que foi expulso Do campeonato brasileiro Porque ele ajudava Outros jogadores amadores A subirem de nível Entendeu? Então jogadores amadores Por exemplo, você pode contratar Um cara profissional Para subir de nível para você Na conta dele Entendeu? Também é proibido Bom, tem canalha Em todo outro lugar Sim, sim Mas é incrível Como as pessoas Não estão mais A questão não é mais dinheiro Mas é a sua reputação Como jogador, entendeu? Então você está no 5 mais Do ranking Então aquilo é importante Para um jogador Para um gamer É que aí também A gente entra em um outro ponto Isso acontece também Porque a indústria do game Ao lado da indústria da pornografia É das indústrias mais bilionárias Do mundo No mundo Já de dinheiro Que gira No mundo game No universo dos games É imenso Mas aconteceu na cultura game Eles expulsarem também Outros jogadores Por estarem vestindo Camisetas de canais De pornografia Você reparou? Mas uma grande indústria paralela Que está se formando É porno virtual Ah não, sim, sim Na verdade A gente censura 18 anos Mas a indústria pornografia Era tão forte No entretenimento Era muito forte Porque ela que determinou Por exemplo Na época do beta Do VHS Foi ela que bancou o VHS Todo o avanço tecnológico Pro Ray Passa pela indústria pornografia Primeiro Depois ele expande para o outro A realidade virtual também Você pega O que os caras já estão fazendo Já está muito na frente Do que o cinema está fazendo A indústria pornografia É a chave para o seu sucesso O Alexandre Frota A indústria dos games É uma indústria muito rica hoje Sim, sim Então na verdade Quando a gente fala Desses gamers Que estão querendo subir em ranking Não tem dinheiro envolvido Está ali no jogo Mas na vida real tem também Porque os caras Ganham muita grana com isso É tanto que nas E3 Que são essas conferências Que tem desde 1995 Elas sempre priorizam E tem várias companhias Vários publishers Que a gente chama A Sony A Microsoft A Nintendo Antigamente a Sega Também E elas lutavam Para quem venceria a E3 Então além de apresentar Os jogos nessas feiras Elas também apresentavam Shows de cantores Assim Black Eyed Peas De Chew Sei lá Para você tentar Colocar na cabeça do usuário Que aquela companhia É melhor para ele Entendeu? Então elas Elas gastavam muito dinheiro Tanto que ela apresentou um jogo só Que foi o Zelda O novo Zelda Que vai ser lançado No ano que vem Junto com o novo videogame O novo console da Nintendo O NX Provisoriamente chamado de NX E assim O jogo é lindo Maravilhoso É assim A priorização da narrativa Daquele aventureiro Cavalê Não sei se você conhece Zelda Eu não joguei Mas eu conheço Eu vendi muito o livro Que tá aqui Que é esse aqui É o Hyrule História Que é um livro Nossa Tipo Na cultura Quando eu trabalhava na cultura Cara Eu vendi isso aí Que nem água Que nem água Tipo Era impressionante Não é um livro barato Mas tipo Margia muito É E acho que Zelda É esse Também Esse tipo de álcool Que deveria ser um jogo O mundo O que é isso? Entendeu? Porque ali você joga como uma personagem, um cavaleiro, que vai defender uma princesa. Eu sei que é muito conservadorista, é bastante... Na verdade... Não sei se antiquado, acho que é muito... Ele pega uma matriz ali de característica. É que é engraçado isso, né? A gente já retoma, não sei se não, a gente tá na Nintendo, mas só uma parte. A gente hoje vive um momento tão chato, politicamente... Correto. É, politicamente correto, tão chato, que até uma coisa tão básica e essencial, que é tipo, um cavaleiro que defende a princesa, você tem que explicar e pedir desculpas porque é conservador. Tipo, é uma coisa até... Mas, gente, tipo... É a própria narrativa do ocidente, ela nasce assim, né? Sim, sim. O amor do monte de cavaleiros... Não, e é muito legal você mencionar isso porque durante a jogatina que teve a vida inteira apresentando esse jogo na E3, um dos apresentadores... Porque o Link, nesse jogo, ele é um mundo aberto, ele pode pegar machados, ele pode fazer o que ele quer. E aí ele pegou um machado e começou a cortar uma árvore. E o apresentador, já com o politicamente incorreto na cabeça, já falou... Não, você tá cortando a árvore, tá fazendo mal pra natureza. Nossa. Isso é o que é? Mas é impressionante como isso tá tão instaurado, né? Tanto que eles... A Nintendo pensou em ter um personagem Link mulher, mas na última hora ela desistiu. Ela falou, não quero mais porque... Sabe? Não, o Link é o personagem de um homem e tudo bem. Mas aí é engraçado, né? Tipo, aí eu vou fazer a defesa do canal, assim, do canal do bunker e tudo. É por isso que eu trago essa discussão da cultura pop pro lado conservador, porque se nós não falarmos dessas coisas e tudo, você vai criar esse tipo de gente que vai pedir desculpa porque o cara tá cortando uma árvore. Se você não pega esse material, esses assuntos, esses temas e analisa eles e passa eles por um filtro conservador e tudo, você vai terminar perdendo pro bando de progressistas que tá aí falando cada besteira que vai criando geração em cima de geração. Daqui a pouco você vai ter um joguinho que você, sei lá, você não vai ter pra fazer nada. Você tem que agir politicamente correto em tudo, né? Politicamente correto, né? Você não pode fazer nada, você não pode cortar, você não pode comer a maçã. Exatamente, você pode fazer, sei lá, claro, vai ser. Isso, então, voltando pra aquelas três, a Nintendo tá nesse caminho ainda de achar que um jogo é um jogo, tanto que ano que vem eles vão lançar esse novo console e eles pretendem continuar, tanto que eles pretendem, uma das notícias é que eles vão lançar cartuchos novamente. Isso que é interessante. Cartuchos? Porque é mais barato pras third parties, que são aquelas terceiras, lançarem jogos pra eles. Porque uma das grandes reclamações do pessoal que gosta da Nintendo é que nos videogames da Nintendo, nos consoles da Nintendo, você não tem jogos third parties, você não tem outras terceiras, empresas terceiras publicando pra aquilo, entendeu? Pro console da Nintendo. Então, o console da Nintendo virou tipo um second, um segundo console das pessoas geralmente, né? Você tem um Playstation, ou você vai ter um Xbox, mais um Wii U, por exemplo, hoje em dia, entendeu? Mas a Nintendo é mais tradicional, ela é mais conservadora dentro do Japão, então ela continua acreditando que jogos são jogos. E a marca dela é muito forte, né? Tanto com o Mario, com o Star Fox, com... Se não é o Dorilo, tá? Não é meu nome. É o Mario um pouco... da Nintendo é um gato grande do zweito... ... Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É como se você passe um livro na história, porque você tem um personagem que está no mundo desolado e tudo, e de repente ele vai descobrindo, na proteção da menina, esqueci o nome dela. L. Ele começa a proteger a L, ele vai se ligando a L, que é o personagem principal da história, e ele vai redescobrindo todo o sentido da vida dele até o final, que para mim é um dos melhores filmes da história. Sim, é fantástico. É fantástico, porque você não espera aquele final. Não, não. E ali você vê, e no final tem uma decisão moral. Sim, justamente é isso que eu queria falar. No final você tem uma decisão, o personagem que você está lá jogando, você tem que tomar uma decisão moral. Num videogame, você fala, pô, não é uma questão só estratégica, tem uma decisão moral. Pois é, por isso que esse jogo agradou tanto, porque ele une a questão das mecânicas incríveis, jogabilidade muito boa, mas também é a questão da narrativa, entendeu? E eu acho curioso também porque ele aponta uma coisa, que é essa busca por sentido das pessoas. Porque o jogo fez sucesso por isso, né? Acho que por mostrar que assim, olha, tem um sentido, tem uma moral, tem uma coisa maior do que sentido. Mesmo você perdendo tudo, perdendo a filha, como ele perde no começo da história, entendeu? Depois ele vai ver na L uma nova possibilidade de ter uma relação, né, pai e filha ali. Mas todo sacrifício que eles estão tendo, aquele mundo que é muito difícil, aquele mundo que é perdido, eles estão tentando lutar pela sobrevivência. Mas não qualquer sobrevivência, é uma sobrevivência correta. A sobrevivência correta. E o problema maior desse jogo não são as criaturas infectadas, mas são os seres humanos, né? Mas ao mesmo tempo você falou, criou um paralelo ali com o Walking Dead e tudo. Mas é bem isso mesmo, chega um ponto em que os humanos são mais assustadores, mais perigosos do que os zumbis, as criaturas infectadas e tal. Mas isso é legal, por exemplo, com o Last of Us assim, porque é um jogo difícil, um jogo que tem suas dificuldades, mas ele, primeiro, ele tem uma jogabilidade muito boa. Sim, sim. Mas a história fora 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 fora. E aí me falaram muito do tal do Witchcraft, né? Uhum. No Uncharted? Não, não. The Witcher. The Witcher 3. É, me falaram muito desse jogo, assim. É, o bruxeiro, né? Uhum. A tradução, assim. Que, primeiro assim, tipo, não, eu tenho que jogar esse negócio aí um dia não tem problema. É, ele tem elementos de RPG, é mundo aberto, então você tem que coletar elementos pra construir poções, pra você fazer certas coisas. Uhum. E ele lida também, foi criado por poloneses, né? Aliás, os jogos caros pelos poloneses são absurdamente bons, assim. Eles têm uma... Ah, não sabia desse detalhe, não. É. Então, eles têm umas sacadas, assim. Então, foi um jogo que, no começo, o The Witcher 1, por exemplo, tinha uma mecânica extremamente complicada, difícil, tanto que encheu o saco e você não conseguia jogar. Era meio robótico, as personagens, né? E já no Witcher 3 eles desenvolveram muito essa jogabilidade. Não tá perfeita ainda, mas é um jogo que... Mas qual que era? Porque um amigo da internet, ele falou muito desse jogo. Qual que é o grande... qual a centelha dele? É história, é uma história muito bem contada, porque você tem livros também sobre The Witcher, você tem todo um universo paralelo que complementa e corresponde à história que você tá jogando. Mas é um jogo... O Witcher, ele é um cara mulherengo, ele é um cara que pega todas, ele é um gostosão, entendeu? E as meninas se apaixonam por ele, ele é um mago, né? Não é um bom tempo, né? E como é um cara que pega todas as pessoas, né? E como é, ele é um cara que pega todas as pessoas, né? Moraes. Nice tune. Been a while since I heard it last. Folk have forgotten it. Got other things on their mind. Things like me. They paid me for you. In times past, no amount of coin would convince a witcher to take this contract. Times have changed. Uma pinta de um jogo medieval, um cenário medieval, mas com esse tom mais moderno, de um cara um pouco um anti-herói. Não chega a um anti-herói, mas ele é quase isso. Por isso que ele é o witch. E um mundo aberto muito grande. E você pode fazer muita coisa também. E acho que esse tom da história, essa questão do cenário, também chama muita atenção, entendeu? Mas qual a trama por trás? Ele tem qual missão? A missão de salvar a filha. É que eu não vou falar spoiler, né? Mas assim, no fundo, ele tem uma missão no começo de tentar salvar a filha e encontrar certas salvações para o reino. Ele precisa salvar o reino de uma ameaça externa, na verdade. Ele é contratado, né? Porque os witches, eles são esses bruxeiros, esses bruxos que aprendem a magia, mas eles são um pouco mal vistos pelo reino, como pessoas um pouco estranhas, mas ao mesmo tempo muito quistas para defenderem o reino de ameaças maiores, como dragões, criaturas e por aí vai. Então tem essa dualidade nos do witch. Porque eles juntos, eles vivem em comunidade, mas eles acabam defendendo o reino de pessoas comuns que acham que eles são pessoas um pouco estranhas, entendeu? É uma história muito bacana, muito bem contada também. A gente do Zelda, né? Que já é a questão do mito puro, o cavaleiro, o Link, que é essa questão. O Link é justamente o link entre as coisas, entre as pessoas, entre os tempos. Ela é a ponte entre tudo, né? E é muito bonito a história do Link na Genova Zelda porque ele renasce. Não sei se você sabe como é a história de Zelda, mas é uma personagem que vai renascendo através dos tempos. Isso que é muito interessante. Sempre vai existir um herói, sempre vai existir uma princesa, e sempre vai existir um mal maior. Tanto que quando eles criaram a Link, o personagem... Isso é bem tolquiano, para falar. É, é bem tolquiano, entendeu? O símbolo da espada dele era uma cruz mesmo. Depois eles mudaram isso por causa politicamente correta, eles colocaram uma triforce, que é a coragem, sabedoria e o poder, que uma não funciona sem a outra. E o Link é isso, é aquele herói que renasce através dos tempos, junto com as princesas e o mal, que é o Gannon, no caso, entendeu? Então a história, cada Link de cada jogo é um Link diferente. Não são o mesmo. Isso que é interessante, entendeu? Entendi. Então passa esses seis anos, ele morreu, é outro Link. É como se o herói sempre renascesse nos momentos de crise. Isso, justamente. daquela realidade. É muito clássico, vamos dizer. Ah, sim, o Kojima, o Metal Gear, que foi um jogo que, cara, eu sempre olhava aquilo lá e falava, mas isso deve ser muito bom. É um jogo bom, mas a narrativa é muito intrincada, né? Assim, é praticamente impossível para um ser humano comum entender aquele jogo. Entende? Assim, você até entende, mas tem que pesquisar muito, ler muito, assistir muitos vídeos, para você entender todas as personagens, porque ele tem detalhes, ele queria ser cineasta, o Kojima, na verdade. ele não queria ser programador. E, aliás, ele não peça um programador. Entendeu? Se tiver dislike no meu programa, eu vou botar a culpa em você. Mas é verdade, ele não queria ser programador, ele não tinha habilidade para ser programador, mas ele queria escrever roteiros para filmes, né? Tanto que ele começou a fazer parte dessa equipe criativa, dos jogos, mas não programando os jogos em si. Ah, tá. E aí o Kojima desenvolveu o Metal Gear, que até hoje existe, o último dele agora foi o 4, né? Mas ele não pretende lançar mais nada, porque a Konami e ele, eles quebraram o pacto, então não vão mais produzir mais nada para o Metal Gear. Mas ele, assim, ele faz narrativas, mas o jogo, eu acho que, ao meu ver, pelo menos, na minha opinião, não preza tanto pela narrativa, ele preza pelas mecânicas de jogo, de espionagem, que são incríveis, porque a narrativa é muito confusa e muito complicada, né? Você tem que entender tudo, é aquele imersivo que se você perder um detalhe, você perdeu o fio da meada. Entendeu? Deve ser um tipo de jogo que você vai ter, os caras que são completamente viciados, os caras que mais ou menos vão lá e jogam, mas mais ou menos viciados. Eu me considero um jogador casual de Metal Gear, porque o Hard Core é o cara que conhece cada detalhe dos acontecimentos de todas as personagens, tem clones, então você nunca sabe se você está jogando com aquele ou com o clone dele, entendeu? Tem uma série de coisas, então é um pouco complexo ali, é meio difícil você se amarrar como The Last of Us, é simples e você consegue se transportar, se projetar na personagem, são The Last of Us e o John Marston do Red Dead Redemption, para mim é tipo, é quase perfeito aquele jogo, é que eu não vou falar o final, mas tem o final e depois tem o filho do John Marston e fala, por que tem esse filho, caramba? Com uma voz horrível, eu falei, ai meu Deus do céu, mas o Red Dead Redemption é um jogo que eu... E eles querem se pretende lançar o 2 também. Não, estou sendo para lançar que é um que com certeza eu vou querer jogar muito, porque o Red Dead Redemption, para quem não sabe, é um jogo de faroeste, no espaço de um grande oeste. só para mostrar para vocês. Está aqui, olha. Não, tem aqui, eu trouxe. Não, acho que você não trouxe, tem o meu. Não, não trouxe? Esse é o meu. Tem um aqui, olha. O Red Dead Redemption, para mim, é sensacional, porque ele tem uma coisa que eu acho fascinante, que é o visual dele é maravilhoso. Sim, sim. As paisagens são muito bonitas e aí é um outro ponto que eu quero ressaltar dos videogames, assim, que a gente tem muito hoje muitos artistas, o que eu vejo, muitos artistas que seriam artistas plásticos no século XVI, no século XV, tudo, hoje esses artistas estão especialmente no mundo do cinema e no mundo dos videogames, assim, porque os visuais que esses caras constroem não é com pincel, não é com cincel, não é com bits e bytes, são impressionantes, assim, você pega o Red Dead Redemption e tem paisagens maravilhosas, o Last of Us é mais sombrio, mas também muito bonito visualmente, o Final Fantasy, eu não joguei, mas eu já vi vídeos e tudo, você fica impressionado, assim, então eu acho que existe também uma, é engraçado, no videogame, uma coisa totalmente pop, totalmente comercial aqui com você, você encontra a beleza. Sim, você encontra a beleza, você tem esse lado estético, esse artigo estético dos caras, e o próprio modo como eles trabalham, a questão de você ficar cada vez mais realista, a jogabilidade ficar melhor, mais leve, tudo, faz com que você perceba um grau de beleza ali que você, de repente, não encontra nas artes plásticas atualmente, de uma forma tão simples. Não, mesmo jogos como, sei lá, o Puppeteer, que é esse aqui, não sei se muita gente conhece, mas é um jogo de plataforma, clássico, entendeu? Mas muito bonito, por exemplo. É um Weaver. Of all the Moonbear King's nightmarish, magical creations, Weavers eram alguns dos mais fracos. Essa foi a primeira dose de Coutureau de Coutureau. Mas para escapar do Weaver, esses coutureaus precisariam ser conquistados. Eu acho que os jogos estão ficando cada vez mais bonitos. E quando eles não são bonitos, hoje em dia as pessoas criticam muito. Ele lançou agora o Mighty No.9, que é um jogo baseado no Mega Man, e que não é tão bonito assim. E as pessoas já ficam um pouco preocupadas na escadeira, a beleza disso tudo, a gente quer ver um pouco mais de brilho nos olhos, essa coisa toda. Mesmo que as mecânicas sejam boas, as pessoas ficarem matando hoje. Porque você tem hardware muito poderoso hoje, para você fazer coisas muito boas. E se você não faz, o pessoal fica um pouco complicado. Tem um jogo chamado Unravel, não sei se você chegou a jogar, que é lindíssimo também. .? A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL